A paz do Senhor Jesus, que bênção é ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Manain News. Edição de hoje nós vamos mostrar aqui vários eventos do Brasil e, é claro, eventos no exterior. Então fica com a gente, hein? A partir de agora estamos entrando no ar para mais uma edição do Manain News. Que saudades de você. Já estava aguardando aqui por este momento. Seja bem-vindo você que nos assiste pela TV Manain, pelas nossas multiplataformas. Mas antes de chamar aqui as nossas reportagens, as informações para você, vamos fazer o seguinte. Já fez a sua inscrição no canal oficial da Igreja Maranata no YouTube? Faça a sua inscrição agora. Quando você faz a sua inscrição, vai clicar em curtir e já vai compartilhar aí o nosso link. Compartilha o link. Ó, lança a rede. Vamos evangelizar. Bom, vem comigo porque a partir de agora vamos mostrar para você algumas consagrações e também aniversários das igrejas, tá? Vamos ver aí as consagrações e também os aniversários? Olha aí, ó. Começando por Goiânia, né? Aniversário da Igreja de Jatai. Olha que maravilha. A igreja em aniversário. A Igreja Maranata em Peabetá, no Rio de Janeiro. A igreja em festa. Comemorando também mais um aniversário, a Igreja Maranata de Três Corações, Minas Gerais. Vem comigo aqui, ó. Vem pra cá, dando sequência ao Manaí News de hoje. Vamos falar agora sobre o batismo, né? O batismo é um momento muito especial, onde você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Dessas águas, quando você sobe, é uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Batismo na República Dominicana. Mostra aí, aos irmãos do exterior. Na América Central. E bênção, né? Glória a Deus. E agora vamos falar das evangelizações. Tivemos ali uma cantata evangelística no Shopping Montserrat, que fica na Serra, na Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo. Olha a evangelização dentro de um shopping, hein? Falando ainda de um shopping, tivemos também uma cantata evangelística no Shopping Moshuara, Cariacica, na Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo. E aconteceu, olha aí, ó, na Praça de Alimentação do Shopping Moshuara. Evangelho Sem Fronteiras em Aymorés, Minas Gerais e também em Baixo Guandu. Um abraço a todos aí de Minas Gerais, em Aymorés e Baixo Guandu, que fica aqui no interior do Estado do Espírito Santo. Evangelho Sem Fronteiras em Cotia, São Paulo. O trabalho dos nossos jovens também em Iampim, que fica em Minas Gerais. Evangelho Sem Fronteiras em Itaú de Minas, Minas. Tivemos também o Evangelho Sem Fronteiras em Vila Velha, no Estado do Espírito Santo. Mais Evangelho Sem Fronteiras agora em Queimados, no Rio de Janeiro. Vamos falar agora da evangelização na área de Jardim América, Cariacica. Confere também as fotos da evangelização de jovens que aconteceu ali no Polo de Novo México, em Vila Velha, aqui no Espírito Santo. Serenata Evangelística que aconteceu, aconteceu, sabe aonde? Em Ninópolis, Nilópolis, no Rio de Janeiro. Você está assistindo o Manaí News aqui pela TV Manaim, pelas nossas plataformas? Vem comigo aqui que nós vamos falar agora de seminários de crianças, intermediários e adolescentes. Olha as fotos aí, vamos conferir? Em Crucilândia, Minas Gerais. Cultos Especiais agora, hein? Isso, vamos falar dos nossos cultos especiais. Nós tivemos ali um mini seminário. Esse seminário aconteceu aonde? Em Conselheiro Pena, Minas Gerais. Mini seminário e reunião com os nossos jovens em Pinheiros, que fica no extremo norte do estado do Espírito Santo. Olha que maravilha. Inclusive, nesse mini seminário, nós tivemos ali a presença dos nossos amados irmãos do Conselho Presbiteral, os pastores Fernando Pita e Luiz Carlos Monferrari. Também a participação ali do pastor Gilberto Ferreira. Um grande abraço aos irmãos aí de Pinheiros. Mini seminário na região do Maranhão. Olha que bênção. Mini seminário que tivemos ali no Manaim, de Teófilo Otone, Minas Gerais. Mini seminário no polo de Ecoporanga. Glória a Deus. Um abraço ao nosso povo aí de Ecoporanga. Mini seminário para os nossos jovens em Itabira, Minas Gerais. Seminário para os jovens, hein? Esse mês estamos orando aí pelos nossos jovens. E olha aí, estamos vendo os frutos, né? Os jovens com feira de profissões no Maraim de Linhares, norte do estado do Espírito Santo. Seminário na aldeia de Tupiniquim. Olha que interessante. Veja aí os nossos irmãos no momento de busca, de oração, de adoração a Deus. É a subida ao monte para a oração em Aymorés, Minas Gerais. Aconteceu uma vigília com os nossos jovens em Itabela, na Bahia. Tivemos uma reunião de obreiros, tá? Aconteceu no Maraim de Carapina. Um abraço aos irmãos aí de Carapina, na Serra, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Nós tivemos ali uma reunião de obreiros e esposas, olha aí na foto, em Conselheiro Pena, Minas Gerais. Um abraço aos irmãos de Conselheiro Pena. Reunião com a Orquestra Júnior, em Cariacica, Espírito Santo. Reunião especial com os nossos jovens na Igreja Central, na Igreja Central aí de BH, Belo Horizonte, Minas. Reunião com os nossos jovens do Polo de Jardim da Penha, em Vitória, na capital, no Espírito Santo. Vamos falar agora do Projeto Aprendiz? Ó, tivemos uma reunião ali no Polo de Nova Rosa da Penha. Um abraço aos queridos irmãos aí de Vitória e Cariacica. Reunião de jovens da região Sete Lagoas, em Minas Gerais. E no último sábado foi realizado ali uma reunião de senhoras com as irmãs da Igreja, a Igreja da Coreia do Sul. Olha que interessante. As irmãs da Coreia do Sul, com a participação de um grupo de irmãs do Brasil. Essas irmãs estavam no Brasil, na condução do pastor Gilson Souza, que faz parte do Conselho Presbiteral, e as outras irmãs que estavam na Coreia. Você está assistindo aqui o Manai News. E nós queremos lembrar que no mês de março, no dia 23 de março de 2024, fortes chuvas atingiram o sul do estado do Espírito Santo. Foram 12 municípios, 12 municípios atingidos, famílias que perderam suas casas, famílias que perderam tudo. E a Igreja Cristã Baranato, o presbitério, o presbitério enviou várias ajudas, vários donativos, enviando ali, enviaram para esses lugares, para esses municípios, roupas, água potável. Também enviando, além de roupas e água potável, alimento não perecível. E agora você vai ver uma cobertura da imprensa, inclusive a TV Guarapari, TV Regional, mostrando ali, eles fizeram uma cobertura do trabalho de assistência àquele lugar. E nós vamos ver agora esse trabalho de assistência da Igreja Cristã Maranata aos irmãos, às pessoas, às famílias das áreas já atingidas, atingidas pelos temporais no sul do estado do Espírito Santo. Veja agora essa matéria. Todos esses móveis e eletrodomésticos no salão da Igreja Cristã Maranata têm destinos certos. 75 casas de famílias que tiveram imóveis afetados pelas fortes chuvas e alagamentos que aconteceram em março, no sul do Espírito Santo. Algumas entregas na cidade de Apiacá e Ponte do Itabapuana aconteceram nesta quarta-feira. Além dessas doações, a Igreja contribuiu também com ações emergenciais no período em que aconteceram as enchentes. Logo assim, após as enchentes, no último dia 23, a Igreja Cristã Maranata foi dada assistência aos nossos irmãos, que perderam praticamente todo o material, mas foi dada assistência espiritual e, de antemão, foi dada assistência emergencial. Levamos cerca de 5 toneladas de alimento, 2 mil litros de água potável, levamos 2 toneladas de roupas e 400 kits de limpeza de casa e pessoal. Depois de um levantamento para saber a necessidade de famílias que têm algum membro na Igreja, o Presbitério de Vila Velha enviou um caminhão para ir de porta em porta levar cama, fogão, guarda-roupa e geladeira. Nós nos unimos de forma voluntária também e com a ajuda do Presbitério, que sensibilizou a perda dos irmãos e está repondo esse material. Foi feita uma visita técnica logo depois, pelo funcionário do Presbitério, que levantou esse formulário com a necessidade dos irmãos. Nas paredes das casas, é possível ver o nível onde a água chegou. Os estragos causados pela enchente ainda estão em várias ruas das cidades. A Anitta é uma das contempladas com as doações. Ela morava de aluguel nesta casa que fica perto do rio, em Apiacá. No dia da chuva, a técnica de enfermagem não estava no imóvel, mas quando voltou, precisou se mudar porque está desempregada e perdeu tudo. Emocionada, ela conta que essa ajuda faz toda a diferença no recomeço. Eu me sinto feliz, tranquila, mais em paz, porque eu não tinha noção de como eu faria. Eu estou abrigada na casa da minha filha mais nova e desempregada, então você fica sem saber o que fazer. Aí surge uma luz para a gente e isso foi muito bom. É benefício, eu acredito que todos que receberam estão muito felizes mesmo. É muita gratidão, muita gratidão. Sinto-me ficar acolhida com muito amor. Com muito amor mesmo, porque só quem conhece o Senhor sabe por que nós recebemos isso. Essas doações chegam como forma de ajudarem essas famílias a se reerguerem. E também é uma forma de levar a esperança através da fé. Nós somos um povo que trabalhamos voluntário para o Senhor e de forma voluntária isso nos traz gratidão ao Senhor. Porque desde o início o Senhor não tem deixado faltar a boa mão amiga, o braço estendido sobre o seu povo. E nós, isso é gratificante, ajudar os nossos irmãos. A obra da Cristã Maranata é uma obra do amor, porque eu sou prova viva disso. Eu recebi nessa obra, apesar de tudo, 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 tudo de dificuldade da vida, eu recebi amor. Eu aprendi o que é Deus e aprendi o que é salvação. A oração se fez presente nos momentos das entregas. E é essa fé que dá força para todas essas vítimas agradecerem a boa ação e seguirem acreditando. Sinto maravilhada e agradecida muito ao Senhor e à equipe da Maranata, que estão ajudando. Porque confio muito no Senhor, mas falar a verdade, eu tive um pouco de medo, porque eu fiquei lá em cima sem saída. Muito agradecida, gente, muito agradecida mesmo. Muito emocionada, eu estou emocionada até com isso tudo que eu estou recebendo, gente. Misericórdia, só Jesus, nossa causa. Graças a Deus, estou muito certifício, estou contente de estar recebendo essa doação. Porque foi um troço que foi determinado por Deus, a gente não pode aborrecer ninguém, né? Deus decidiu que não merecia receber isso. Isso é uma provação de saber que nós temos que acreditar que é um Deus. Muito bem, louvado seja Deus. Estamos de volta aqui e agora vamos falar sobre as lives. E isso, nós tivemos lives, nós tivemos no último final de semana, um seminário para acessibilidade. Olha que maravilha. E pela primeira vez, no Manaim, de Domingos Martins, do Estado do Espírito Santo, transmitindo para o Brasil e também para o exterior. Você assistiu o seminário? Se você não assistiu, vai ver agora alguns cortes desse seminário falando sobre acessibilidade. Você vai assistir os cortes agora e você vai conferir conosco. Observe aí. Nós estamos aqui reunidos para tratar sobre EBD e acessibilidade para as crianças. Nós gostaríamos de abrir esta live com um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. E este texto diz o seguinte. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Há uma grande preocupação com a doutrina que nos é ensinada nas escolas bíblicas dominical, tanto para adultos quanto para crianças. E as nossas crianças, pequenos, intermediários e adolescentes, até mesmo aqueles que trazem deficiência, todos precisam conhecer essa doutrina. Por isso, nós vamos então abrir esta live. E eu quero pedir a nossa irmã Janaína Zumach para nos falar sobre a necessidade do acolhimento dessas crianças. Como lidar com crianças que têm um comportamento diferenciado. Você poderia nos falar, Janaína, sobre a forma de abordagem a ser utilizada para nós conseguirmos trazer esta criança até a sala de aula da Escola Bíblica. Amém. A paz do Senhor, Pastor João. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós já temos aprendido neste seminário a importância, né, Pastor? Deste acolhimento. Então, o primeiro momento é o olhar que nós temos que ter para essas crianças, para esses adolescentes, desde o iniciar ali, dos nossos irmãos que estão ali, no portão, recebendo essas famílias. E o Senhor disse na palavra, né, um novo mandamento vos dou, que ameis, né, uns aos outros, assim como eu os amei. Então, nós sabemos que o trabalho de acessibilidade, o primeiro que nós temos que ter no nosso coração de sentimento é o amor. E essas crianças, essas famílias, chegam nas nossas igrejas e nós vamos, então, começar a observar, a ver seus movimentos, assim como nossos irmãos comentou hoje na parte da manhã, essa observação. E é o olhar que você tem para essa criança, para essa família. Que olhar é esse? É o mesmo olhar que o Senhor Jesus tem por nós. É o olhar de amor. E a partir deste momento que você começa a observar os movimentos, ali, a atenção, o acolhimento ali dentro do culto, essa professora, ela já pode estar atenta a acolher de várias formas esta criança. Uma vez que ela não está escalada para estar sentada junto com as classes, ela está próxima, é o levantar, é o ir, né, até essa criança, esse adolescente. E observar, assistir esta família e nós podemos acolher com o paz do Senhor, alguma necessidade, perguntar esta família, estar ali levando a elas a segurança, primeiramente, que elas estão ali, que foram trazidas pelo Senhor. Se elas estão trazidas pelo Senhor, elas estão sendo ali acolhidas. E nós vamos observar, com o convívio desta família, o momento certo desta criança, desse adolescente, estar dentro da classe. E essa classe, todas essas crianças, elas já têm as suas classes, minhas irmãs, conforme a sua idade. E aí, nós vamos ver o momento certo, quando uma criança surda está na classe, por certo, como vocês estão vendo na primeira imagem, nós vamos ter um intérprete para estar ali assistindo, porque nós sabemos que a acessibilidade que o Senhor requer é acesso à palavra. Nós temos na segunda imagem, uma criança, e está ali com a mediação, com a professora mediadora. Pode observar, meus irmãos, tem a professora que está dando aula, e uma professora mediadora. O que ela está fazendo? Ela está facilitando, né? Ela está ali facilitando o entendimento. Ela está ali com o slide, muitas vezes, com alguma figura de apoio à sua fala, que facilita essa compreensão. Em certos momentos também, onde a criança e esse adolescente ainda não estão nas suas classes, nós podemos estar levando eles ali, a ter o contato com a palavra de Deus. Mas bem certo, meus irmãos, que aonde que essa criança, esse adolescente vai receber este ensino? Aonde for melhor para essa criança, naquele convívio. Nós temos no próximo slide, vários exemplos. Nós tivemos uma experiência, compartilho aqui com os irmãos, nessa primeira imagem, onde essa criança ainda não estava conseguindo entrar no templo. Ali, tanto pelo barulho, pela movimentação, e aonde ela se sentia mais segura, era no carro, no estacionamento. Então, se ela ainda não estava podendo estar dentro do templo, nas suas classes, nós, professoras, cheias do Espírito Santo, com conhecimento que tem aprendido, vamos até ela. Então, ela estava recebendo ali, todo o auxílio da palavra de Deus, no estacionamento. E para a honra e glória do Senhor, essa criança está se desenvolvendo. E ela já pode, agora, estar dentro da classe de intermediários, né? Na segunda imagem, já é uma outra criança dentro da classe de intermediários, com uma mediação. E nós também, muitas vezes, temos algumas crianças que ainda não são verbais, não estão podendo, mas existe multiforma de ela estar comunicando. E, às vezes, ela está sem a professora de mediação. Na terceira figura, né? Na imagem, nós já vemos as próprias professoras da classe, já está com todo o entendimento da necessidade desta criança. E nós sabemos, pastor, que nossa dependência é no Senhor. O Espírito Santo faz. A partir do momento que nós estamos seguros naquilo, na toda a benção que o Senhor está nos dando, o recurso, nós podemos ver esse dia maravilhoso, né? Onde nós estamos vendo, nesse seminário, as promessas do Senhor ser cumpridas. Então, a nossa, nós, como os professores, nós estamos dizendo, eis-nos aqui, Senhor. E o Espírito Santo é que opera no nosso meio, porque elas são capazes. Testemunhos e muitos nós temos para contar. Eu queria que a Deliane nos postrasse esse material. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, pastor, irmãs. Pastor, esse material, ele já é elaborado desde 2022, né? Nós começamos com uma adaptação, e aí o pastor Bisio, ele incentiva muito a gente. Eu me lembro que nós colocamos, apresentamos para ele uma, aí a outra irmã trouxe, que somos um grupo de cinco pessoas. Aí ele falou assim, vamos colocar todas. E a partir daí, então, porque cada uma alcançava uma necessidade diferenciada, né? Então, nós colocamos, começamos a publicar todas. É um material, antes era disponibilizado apenas nos nossos grupos de WhatsApp, mas agora já tem sido publicado no site da Cias. Um material que é pensado na possibilidade de atender a qualquer situação, né? Seja deficiência, seja autismo, até mesmo para idosos, que uma vez um grupo aí estava utilizando. É uma linguagem mais simplificada, como a irmã Juliana nos trouxe, né? Buscamos atender especificamente a pergunta das Cias, das classes, mas também adequamos e flexibilizamos as demais perguntas, para que também não fique algo muito infantilizado, como a irmã colocou hoje, né? Nós precisamos também pensar nesses adolescentes, nesses jovens, nesses adultos, que têm mais dificuldades de aprendizagem, para que eles possam também usufruir desse material. E é importante também, eu falo sempre, que assim, dentro da minha realidade de escola, a importância da participação da família nessa ajuda, né? Há crianças, adolescentes, intermediários, que ainda não sabem ler, por conta das suas dificuldades, e a família participando, auxiliando, orientando, apoiando, é muito bom para que elas tenham esse desejo de aprender. Mas eu sempre repito, eu devo fazer pelo outro aquilo que ele ainda não faz sozinho. O que ele já sabe fazer, que ele tem autonomia, que ele tem independência, eu devo incentivá-lo a fazer na sua autonomia, né? Nos slides que já estão na tela, nós vemos aqui a pergunta original da EBD do dia 31 do 3. Nesse primeiro, nós temos a questão 4, que foi preparada para jovens e adultos e para surdos. Normalmente, na de surdos, a irmã que elabora, ela usa também bastante sinais de Libras, né? Nesse, ela fez uma opção por imagens. Então, os irmãos observem que, de uma questão que estava apenas uma resposta discursiva, ela foi transformada em optativa, né? Tem respostas objetivas e foram inseridas as imagens. No slide seguinte, nós já temos a pergunta das crianças. A original, que os irmãos estão vendo, aqui para mim é a minha esquerda, né? E ali, ao lado, a adaptada para as crianças. Na questão 1, vejam que, de uma questão, nós transformamos em 3. 3, porque a ideia é simplificar, facilitar a aprendizagem. Nós não estamos formando os doutorados, mestres, pós-docs, né? Com o ensino da EBD, nós estamos formando cidadãos para o céu. E nossas crianças, intermediários, adolescentes, nossos idosos, eles fazem parte do corpo, né? São cidadãos do céu. Esse é o nosso objetivo. Então, nós trazemos, na primeira questão, o conceito da Páscoa como livramento. E aí, a gente traz a imagem da corrente sendo arrebentada, né? Para que eles entendam, nesse sentido da imagem, o que é esse conceito. Nós usamos muito as figuras, o espaçamento entre linhas, entre palavras, o tipo de letra padronizado. Às vezes, algumas cores, como os irmãos podem perceber, algumas palavras estão destacadas em cores diferentes para chamar a atenção do leitor, né? Na segunda questão, nós trouxemos o conceito do animal que representa para a igreja fiel a verdadeira Páscoa. E ali, se os irmãos observarem, alguém pode dizer esse nome, misericórdia, mas um coelho? Sim, um coelhinho bem lá no fundo, sem importância, sem destaque nenhum. Mas um cordeiro com mais destaque, maior, com o objetivo de que essa imagem, sim, chame a atenção da criança e ela compreenda que o cordeiro para a igreja do Senhor é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? E na terceira questão, nós trouxemos o sangue passado nos umbrais para que a criança compreenda que é o sangue de Jesus que nos dá vida, que nos dá vitória e que nos conduz à eternidade. Não é o chocolate, não é o coelho, não é o ovo, não é a água, mas o sangue de Jesus que nos dá todo o livramento. É um trabalho muito simples, pastor, não é um trabalho surreal, não tem uso de grandes tecnologias, tá, irmãos? É algo bem simples, a gente busca, nós optamos por colocar o máximo possível as imagens que nós já utilizamos nas aulas, né? Mas é um trabalho bem simples, porém, é um trabalho que está dentro, está de acordo com aquilo que vem do presbitério. Mudar, trocar o contexto não é adaptação. Adaptar é você dar acesso, né? Então, nós trazemos todas essas transformações, mas dentro do contexto que nos é colocado pelo presbitério para o acesso à Palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Olha, se você quiser assistir mais, aliás, assistir completo, né, o Seminário de Acessibilidade, entra aí agora no link, entra aí no canal oficial da Igreja Maranato no YouTube para poder assistir o Seminário de Acessibilidade que aconteceu neste último final de semana. E agora, vamos diretamente com a nossa correspondente, Rayane Bezek, falando da região centro-oeste do Brasil. Rayane, é com você agora. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge e dos demais irmãos ouvintes. A nossa irmã Rebeca Siqueira irá nos contar as bênçãos que o Senhor tem operado na ICM Nova Lima, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A paz do Senhor Jesus, Rayane, e todos os irmãos que estão conosco neste momento. A irmã Rafaela, uma jovem na Casa do Senhor, na Igreja de Nova Lima, foi chamada para ser professora da classe 03. E foi uma grande experiência para a irmã. Nós estamos no meio de jovens e o Senhor a abençoou. Amém? A paz do Senhor Jesus. No sábado, foi realizado em Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, o Evangelho Sem Fronteiras. Os jovens, juntamente com a igreja, saíram pelas ruas, anunciando a palavra do Senhor, convidando as pessoas para o culto da noite, que aconteceu na Escola Municipal Porfilha. Logo após, os irmãos deram assistência aos visitantes. O Senhor operou uma bênção maravilhosa, falando ao coração de muitos e concedendo grandes experiências. A nossa irmã Rita Camila, do estado do Mato Grosso, irá nos contar as bênçãos que o Senhor tem operado ali, na Igreja de Tangará da Serra. Na Igreja Cristã Maranata de Tangará da Serra, vivenciamos uma programação abençoada e cheia da presença de Deus. Após o culto, os jovens participaram de uma vigília, onde cada um pôde experimentar um toque profundo e pessoal do Senhor, recebendo o renovo e direção espiritual. No dia seguinte, celebramos o batismo de quatro irmãos da Igreja, Cristã Maranata de Tangará da Serra, um momento de grande alegria e testemunho público de fé. Em um momento especial, o irmão Admilson foi levantado como diácono, revelado pelo Senhor. Esse ato foi seguido pela ceia do Senhor, onde todos os irmãos presentes compartilharam da comunhão e do amor de Cristo. O pastor coordenador Rafael, o pastor Valmir de Rondonópolis e o pastor Denis de Sinop deixaram uma mensagem. Nossa paz do Senhor, nós estamos aqui na Igreja de Tangará da Serra, com o nosso cuidado do pastor William, e passamos um final de semana com festividades, onde tivemos o batismo, tivemos uma ceia com os irmãos. Foi uma grande festa, foi um renovo espiritual para todos aqui, e realmente o Senhor tem nos abençoado de uma maneira bem diferenciada. E participando desta bênção, que é estar junto com os irmãos em comunhão, é isso aí, e o Senhor tem nos abençoado. Mas, Senhor irmãos, nós viemos de Sinop, em que foi chifrar os irmãos, nessa festa espiritual, viemos com um grupo de jovens também, esse meio dos jovens. Ontem nós tivemos uma regílio, o Senhor também operou grandemente entre os jovens. Então foi para nós uma alegria, nós estamos aqui, com os irmãos, revendo o crescimento da obra do Senhor, aqui nessa cidade, no nosso estado também, no Brasil e no exterior. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Rayane, nos últimos dias aqui em Goiânia, nós tivemos uma ceia na igreja do Setor Buen, no Ministério do Pastor Orlando. Nós tivemos 129 participantes, sendo 26 visitantes. O Senhor operou maravilhosamente, visitou a todos, foi uma bênção, foi uma ceia de louvor e glorificação pelos seminários, pelas evangelizações que nós tivemos em março. Também nós tivemos um batismo na igreja do Setor Estrela d'Alba, em que participaram os irmãos do Jardim Planalto, do Vera Cruz e também os irmãos de Sol Dourado em Brindade. Ali estiveram presentes os pastores Denival, Orlando e Carlos. E todos ali se reuniram e se alegraram pelas vidas dos irmãos que desceram as águas naquele dia e louvaram o Senhor pelas vidas que morreram para o mundo e agora vivem conosco. Amém. A paz do Senhor. O Pastor Rômulo Teixeira irá nos contar uma bênção que o Senhor concedeu aos irmãs de Brasília que puderam realizar uma caravana de assistência juntamente com os jovens. Saudamos a todos os irmãos do Manaim Deus que estão nos assistindo. Nós estamos aqui na Igreja Cristã Maranata de Paracatu, Minas Gerais. Os irmãos do Evangelho Sem Fronteiras, lá de Brasília, a aproximadamente 200 quilômetros aqui de distância. Estiveram aqui, os irmãos da área sul, estiveram aqui trazendo a caravana do Evangelho Sem Fronteiras. Sexta-feira foi um culto abençoado. Na parte da manhã tivemos a madrugada, no sábado, e saímos para as ruas para evangelizar, para levar a palavra do Senhor às vidas necessitadas. E muitas pessoas ouviram as revelações, os dons, e foram impactadas pelo trabalho dos jovens, que se destaca que Deus tem usado com grande poder os jovens. Na parte da tarde tivemos o batismo de cinco irmãos que desceram as águas e testemunharam o poder de Deus na vida deles. A nossa igreja, hoje, sábado à noite, finalizando aqui com um culto maravilhoso, que muitas pessoas receitaram os nossos convites, estão aqui e foram impactadas com a palavra e com o poder de Deus. A todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmão Jorge, é com você. Voltamos semana que vem trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado pelas informações e agora vamos diretamente para o exterior. Informações não só do Brasil, mas também, é claro, no exterior. Vamos diretamente para os Estados Unidos, a América do Norte, com a nossa jornalista Isabela Pelto. Isabela, é com você agora aí, minha irmã. Olá, Jorge e irmãos. As igrejas cristã Maranata, na América do Norte, estão crescendo para a glória do nosso Deus. Em Massachusetts, foram iniciados cultos semanais na cidade de Plymouth, desde o dia 14 de março. Já no primeiro culto, o número de visitantes superou o de membros. Os cultos acontecem aos domingos, no Hotel Hilton Garden Inn, às 7h30 da noite. A assistência é feita pela ICM Abington, na região da Grande Boston, sob o ministério do pastor Wilson Moura. No oeste americano, foi realizado um culto em inglês, traduzido para o chinês, na cidade de St. George, cerca de 400 quilômetros da ICM Provo, em Utah. O pastor Armando Rocha relatou que os irmãos ficaram extremamente felizes de participar de um culto presencial e de ouvir a voz do Senhor através dos dons espirituais. A ICM Provo está sob o ministério do pastor Ronildo Scherner, auxiliado pelos pastores José Roberto Filho e Armando Rocha. Crianças intermediários e adolescentes têm ouvido a voz do Espírito Santo e participado com alegria dos seminários para as classes. O pastor Décio Pontes acompanhou o evento em Tino Rios, na Califórnia, e testemunhou a dedicação e alegria das famílias em levar seus filhos para participar deste momento tão especial. Na ICM Richmond, no estado da Virgínia, os pequenos se empenharam para trazer convidados e o seminário foi uma verdadeira festa. A igreja está sob o ministério do pastor Humberto Henriquez. A alegria também marcou o seminário de crianças, intermediários e adolescentes na ICM Cape Cod. As classes entoaram louvores com vigor e participaram dos ensinos com muita atenção e reverência. Aleluia! A ICM Cape Cod está sob o ministério do pastor Alessandro Afonso. Na Flórida, houve mudança de ministério na ICM Orlando. O pastor Ronildo Scherner passou o governo da igreja para o pastor Ramon de Paula. Os pastores de Pirajara Freitas e Everaldo Filco oraram pelos companheiros. Neste mês de oração pelos jovens, temos recebido inúmeras e maravilhosas experiências que Deus tem concedido aos nossos jovens nos Estados Unidos e Canadá. Coordenador das igrejas na América do Norte, o pastor Ronildo Scherner compartilhou algumas experiências que tem marcado a ICM Pompano Beach, na Flórida. Nos Estados Unidos e Canadá, estamos tendo eventos especiais, mini-seminários, visitas, cultos especiais no qual os jovens estão entregando as palavras, dirigindo os louvores. E aqui estamos com o diabo Luciano Mello, que vai falar um pouco daquilo que tem sido a experiência aqui na igreja de Pompano Beach. Amém. Apareceu, meus irmãos. Sim, temos visitado os nossos jovens aqui de Pompano Beach. Nós temos tido experiências maravilhosas. Temos tido jovens sendo despertados para a leitura da palavra, solidificação da doutrina. Temos tido também jovens na qual tem sido canal de evangelização das suas famílias. Temos tido várias experiências, mãos se aquebrantando, outros sendo vasos para evangelizar, outros jovens, e temos tido uma experiência muito positiva. Glória a Jesus, que os nossos jovens continuem sendo instrumentos nas mãos de Deus para a salvação dos nossos entes queridos. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. As bênçãos do Senhor também marcaram o final de semana no Canadá. A jornalista Beatriz da Silva tem mais informações. No dia 20 de abril, foi realizado um mini-seminário para obreiros na ICM Toronto, com transmissão ao vivo para as demais igrejas no Canadá. A primeira aula foi ministrada pelo pastor Rodrigo França, transmitida diretamente da ICM Winnipeg, sobre o comportamento ético do obreiro. A segunda aula foi dada pelo pastor Renato Roth, com o tema O Profético, O Mistério e a Revelação. A terceira aula foi entregue pelo pastor Cesário Souza, sobre a vitória no louvor. Glória a Deus. No domingo, a ICM Toronto continuou em festa com o seminário para as classes de 0 a 3 anos e gestantes. Que privilégio crescer na obra do Senhor. Aleluia. Voltamos em breve com mais notícias do Canadá. A paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Semana que vem, traremos mais informações de eventos da América do Norte. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pelas notícias e agora vamos diretamente... Eu quero saber notícias da Europa, hein? E a Rebeca Ribeiro tem notícias da Europa aqui no Maraí News. A paz do Senhor Jesus. Jorge, irmãos, neste último final de semana tivemos na cidade de Bruxelas, na Bélgica, a consagração de um novo espaço para que os irmãos possam se reunir e em comunhão adorar o nome do Senhor. Este é um momento de grande alegria, onde toda a igreja glorificou o nome do Senhor por esta vitória. Além do culto de glorificação pela consagração realizado esta semana, a igreja também participou de um culto especial com a ministração de uma ceia, onde o Senhor afalou profundamente ao coração de todos que participaram desta festa espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. A ICM Bruxelas está sob o ministério do pastor Marcos Vinícius Pozo. E neste mês dos jovens, os nossos jovens da ICM Milão, na Itália, têm realizado uma caravana de visitas aos lares de irmãos da igreja. Os jovens têm testemunhado as grandes maravilhas que o nosso Deus tem realizado nesta última hora e a forma preciosa que o Senhor os tem usado para levar a palavra. Glória a Deus! Além disso, os lares têm recebido uma grande bênção com as visitas e muitos têm se alegrado em ver essa comunhão entre os jovens. Glória a Deus! A ICM Milão está sob o ministério do pastor Gerson Bellucci, auxiliado pelo pastor Crenilson de Jesus. E na França, foi realizado o seminário das Cias, na cidade de Tulum, localizada ao sul do país, com um grupo de irmãos que estão sendo assistidos pela igreja de Nice. Esse foi um momento de grande alegria e aprendizado para os nossos pequenos. Glória a Deus! E na Inglaterra, na ICM Londres 2, as crianças, intermediários e adolescentes também tiveram a oportunidade de aprender mais sobre a importância de ouvir a voz do Espírito Santo e, em grande comunhão, glorificar o Senhor. Aleluia! A ICM Londres 2 está sob o ministério do pastor Ademir Lodi. Já na cidade do Porto, em Portugal, as Cias participaram do seminário onde o Senhor operou grandemente e pôde-se notar a alegria das crianças em aprender mais da Palavra de Deus. A igreja recebeu muitos visitantes que puderam testemunhar das bênçãos que receberam durante as aulas, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Além da festa com as Cias, a igreja do Porto participou de um culto especial com a realização de uma ceia, para glorificar ao Senhor as muitas vitórias que o nosso Deus tem concedido à igreja e que foram alcançadas através da oração. Os visitantes estavam presentes, receberam uma grande bênção durante o período dos louvores e da Palavra e se quebrantaram profundamente com os dons espirituais. A ICM do Porto está sob o ministério do pastor Marcos Vinícius. Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos e até a próxima semana com mais eventos da Europa. Glória a Deus, estamos fechando, estamos fechando, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manai News e hoje, nesta edição, você viu alguns assuntos, algumas fotos, matérias, inclusive o seminário de acessibilidade, você pode até assistir completo, é só você entrar no link aí para assistir o seminário de acessibilidade. Também nós mostramos aqui uma reportagem mostrando ali as entregas dos donativos, né, a TV Guarapari, fazendo aquela cobertura no sul do estado do Espírito Santo, aos irmãos e as famílias que foram afetadas pelas fortes chuvas. Então você pode assistir ainda e, claro, é claro, compartilhando o link do Manain News. Teve notícias aí na sua cidade? Tem notícias? Manda pra cá. Olha o nosso e-mail. Até a próxima edição e a paz do Senhor Jesus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho